Música Eu me lembro que você sempre cantava na congregação E o nome de Jesus glorificava com tanta emoção De repente foi vencido pelos laços E o grande amor de Deus se esqueceu E que você chora triste e amadurado E o seu primeiro amor morreu Volta depressa, depressa Você pode ver Que Jesus te ama, te ama Espera por você Volta depressa, depressa Você pode ver Que Jesus te ama, te ama Espera por você Pois saiu do seu povo a procurar o que nunca perdeu Nem eu mesmo despediu-se sem falar Você desapareceu Hoje vou ser ovelha pesada A ferida ou ensangrando o coração Mas o bom pastor te ama, mais um bom pastor te ama e te chama Depressa, 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 depressa Você pode ver E Jesus te ama, mais um bom pastor, depressa, 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 depressa Quantas vias nesse mundo, no segundo, conseguimos te levar Mas a igreja te espera e te chama, venha logo ocupar o seu lugar Aproveite que a porta está aberta, mas o dia vai fechar Volta depressa, depressa, você pode ver Que Jesus te ama, te ama, venha logo ocupar o seu lugar Volta depressa, depressa, você pode ver Que Jesus te ama, te ama, venha logo ocupar o seu lugar Te ama, venha logo ocupar o seu lugar Te ama, venha logo ocupar o seu lugar